Música Fórum do Agronegócio, de 12 a 14 de outubro, em Marau, a profissionalização do gestor rural. 15ª semana da alimentação do Rio Grande do Sul, de 16 a 22 de outubro. A abertura será na Assembleia Legislativa, com atividades no interior do Estado, no dia 16 de outubro. Festa do Morango e da Pimenta de Iturusul, de 21 a 22 de outubro. Venha prestigiar a festa mais saborosa e apimentada da região de Pelotas. O primeiro Seminário Estadual de Água e Saúde, realizado no auditório do Escritório Central da Emater, em Porto Alegre, teve como tema a discussão sobre os avanços no que se refere à água para consumo. O evento contou com a participação de equipes de vigilância em saúde municipal e estadual, empresas e serviços de tratamento de distribuição de água, entre outras entidades responsáveis por garantir a qualidade da água. O objetivo, então, desse seminário, promovido pelo SEV, Centro de Vigilância e Saúde, e também pela ABS, é promover uma discussão entre as entidades que são responsáveis pelo abastecimento de água no Estado do Rio Grande do Sul, tanto no meio urbano quanto no meio rural. E, no caso do meio rural, entra a Emater como um protagonismo, hoje, principalmente no turno da tarde, apresentando diversas experiências relativas a isso e promovendo e participando das discussões. Então, hoje a Emater vai apresentar toda a questão do trabalho que ela realiza para garantir o abastecimento de água com maior qualidade para os produtores rurais. Então, a gente vai apresentar todas as ações em abastecimento, que é a proteção de nascente, todo o cuidado com o reservatório, a limpeza do reservatório e o uso do clorador. Então, todo esse trabalho que a Emater vem desenvolvendo ao longo dos seus 60 anos de casa. Nós vamos apresentar um trabalho do município de Eugênio de Castro, na família do seu Valdir, onde a família é composta por cinco integrantes, onde tem crianças também, e a família usava água de uma vertente, uma nascente, aberta, cheia de folhas, acesso de animais, próximo a uma... onde eles tiravam leite. Então, a gente fez esse trabalho, fizemos análise e a análise mostrou que a água estava insatisfatória para o consumo da família, para o consumo humano. A gente fez a proteção da vertente, trabalhamos todo o processo da mata ciliar, do desvio, da questão dos contaminantes, de esterco, e depois a gente fez análise, cinco meses depois foi feita a análise, e um trabalho simples, que está na mão, ou está no alcance dos agricultores, e mostrou que essa água, que era insatisfatória, hoje ela está satisfatória para o consumo daquela família. E no relato deles mostra que melhorou o sabor da água, que melhorou porque antes precisava limpar aquela vertente, hoje não precisa mais, e segundo a dona da propriedade, diz que tendo água de qualidade é mais segurança para a minha família. Hoje à tarde, então, nós vamos compartilhar aqui no primeiro Seminário Estadual de Água e Saúde, os casos, as ações que são desenvolvidas no município de Ametista do Sul, em relação à limpeza, à conservação dos reservatórios familiares, no caso das propriedades rurais. Então, é mais a parte prática de como as ações acontecem na prática, como é feita a orientação de forma de DM, demonstração de método, tanto de forma individual, quanto de forma grupal, o trabalho da limpeza dos reservatórios e a importância que a limpeza dos reservatórios tem, não só para o nosso município, mas para manter a qualidade da água no geral. Este seminário vai ocorrer anualmente, integrando a programação da Semana Estadual da Água. Um novo projeto da Emater está aproximando o urbano do meio rural. É o Emater na Redenção, um evento realizado em Porto Alegre com a distribuição de mudas e divulgação do trabalho de extensão rural no estado. O Parque Farroupilha, mais conhecido como Parque da Redenção, um dos mais tradicionais e populares da capital gaúcha, foi sede da primeira edição do projeto Emater na Redenção. Uma ação que busca aproximar o meio rural do público urbano. Eu quero parabenizar todos os nossos colegas. A gente deu esta ideia vinda de uma questão, pegando um táxi. Quando eu peguei um táxi, o taxista me perguntou se eu era o cara aquele que assumiu o troço da agricultura. Eu disse sim, que eu era o Claire Kuhn que assumiu a Emater que cuida dos nossos agricultores no estado do Rio Grande do Sul. Aí ele quis saber mais o que nós fazíamos lá no interior. Expliquei para ele. E a partir daí, esta ideia maravilhosa que as gurias, os gurias, os nossos extensionistas adotaram, e é a primeira edição, e está sendo um sucesso extraordinário. O nosso público que é urbano, não conhecia Emater, alguns conheciam, alguns já tinham ouvido falar, mas não sabiam que a gente cuidava de 222 mil famílias. Dessas pessoas que botam lá do interior o alimento que chega aqui para a cidade e doendo todos os dias. E alguns ficam entusiasmados, olha, mas vocês conseguem levar toda essa tecnologia para o campo? Nós levamos toda essa tecnologia para o campo. Então eu tenho certeza que esta atividade, ela nos aproxima muito do público urbano. O público urbano que pode, no seu apartamento lá, fazer a sua horta, fazer uma atividade de agricultura urbana. Mas ele também está vendo que cuidar de uma pequena plantinha requer trabalho. Tem um pequeno trabalho. Agora a gente mostra para eles que o nosso agricultor lá na ponta tem muito trabalho para cuidar de um canteiro, de um meio hectare, de um hectare, ou até de mais de dois, três hectares de algum cultivo. Seja ele milho, soja, arroz, mas principalmente todo aquele alimento que chega no restaurante ao meio-dia, que é 70% provindo da agricultura familiar. O recado foi dado. Vamos fazer mais eventos desses porque a expectativa, na minha visão, já foi superada. Só pelo contato de pessoas dizendo, olha, eu não sabia. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui podendo mostrar para nós que o agricultor é tão importante para nós. A gente come todo dia, tem uma senhora que disse isso, a gente come todo dia, acaba sendo uma coisa rotineira. Não lembra que atrás desse prato de comida teve um agricultor, uma agricultora, uma família produzindo esse alimento. E atrás desse agricultor, ao lado desse agricultor, eu diria, está em matéria. O evento contou com a distribuição de 1.500 mudas de plantas aromáticas e condimentares, além da distribuição de material educativo sobre o cultivo de hortas em pequenos espaços. É uma decisão que se tomou de trazer um pouco mais a hematéria para perto da população urbana, especialmente das grandes cidades, onde o nosso trabalho ainda não é tão conhecido como nas cidades menores, onde a agricultura tem uma relevância direta na arrecadação, na geração de tributo e de emprego. Aqui em Porto Alegre, a agricultura é vista de outra forma, como fornecedor de alimentos. E isso a gente está tentando mostrar aqui para a sociedade, todo o trabalho que a Emater faz, e a relação que isso tem com a vida das pessoas, na redução de agrotóxicos, na produção de alimentos de mais qualidade, no abastecimento das famílias com diversidade de alimentos. E isso é uma opção para o pessoal tomar as suas decisões na hora do consumo de alimento. E também levar informações sobre o uso de ervas medicinais, sobre opções de uso de ervas aromáticas, como é o caso do sal temperado que está se divulgando aqui, para que a população urbana tenha uma oportunidade de se relacionar um pouco mais com aquilo que consome, saber a origem daquilo que consome e como o Estado oferece um serviço gratuito e permanente de assistência à técnica extensão rural para os agricultores que produzem os alimentos para a população de todo o Estado. Sim, sim, já conhecemos há bastante tempo, é fundamental a empresa, pequeno produtor principalmente. É interessante aproximar a empresa da sociedade, fazer uma aproximação maior. Às vezes parece que está tão longe da gente, mas na verdade a EMATER está junto com o produtor, que é o que fornece, que produz as coisas que a gente utiliza na nossa residência. Em viagem pelo Brasil, o engenheiro e professor de Paris também aprovou a iniciativa. O senhor já conhecia a EMATER? Não, é a primeira vez. Primeira vez? Sim, estamos explicando o que é a EMATER, é uma coisa maravilhosa, tem que ser estimulada. E eu ganhei um presente, salvia. Gostou do presente? Sim, falei uma carne assada com salvia. Leonida estuda implantar uma horta para os alunos em uma escola estadual. Já conheciam a EMATER? Sim, já conhecemos. Por isso que a gente soube e veio aqui para esse diário. Então, vocês estão com a ideia de fazer alguma horta? A gente está pensando na escola Ana Nery, que abriga crianças carentes. Então, a gente viu uma área que está bem atirada. Então, a gente está tentando, junto com os professores, fazer uma horta comunitária, junto com os pais, as crianças. E agora já tem as primeiras mudas? Já temos aqui as primeiras mudas e a gente vai entrar em contato com eles, para nos dar um auxílio, né? Como fazer a horta, essas coisas assim. É muito gratificante porque, além do nosso trabalho chegar no meio rural, ele também chega no meio urbano, onde as pessoas têm nos procurado muito neste dia, para conhecer o trabalho da extensão rural oficial do estado do Rio Grande do Sul e também para levar uma planta aromática ou condimentar um tempero para a sua casa, para o seu apartamento, para poder plantar num vaso, um pequeno espaço onde elas possam ter um produto natural para colocar no seu alimento. Eu acho que foi uma iniciativa maravilhosa. Acho que vocês estão de parabéns. Obrigado. E na Seasa de Porto Alegre, os preços de alguns produtos hortigrangeiros tiveram elevações. Os destaques são o quilo do limão tai chi, comercializados a R$ 5,00, com elevação de 25%. E o quilo do morango, comercializado a R$ 10,00, com elevação de 66,67%. As principais baixas foram no preço do quilo do pepino salada, comercializado a R$ 1,50, com redução de 25%. E do quilo do mamão formosa, comercializado a R$ 3,00, com redução de 18,70%. Em Eldorado do Sul, uma família praticamente autossustentável nos ensina a fazer uma sobremesa deliciosa. Chico balanceado com leite condensado caseiro. A gente já volta.